Bem-vindo ao CD de hipnose que vai programar sua mente para enriquecer. Se você está ouvindo em estéreo, escutará essas palavras no lado direito e estas no esquerdo. Durante essa experiência, o ideal é sentar ou deitar em algum lugar confortável, onde possa ignorar o mundo exterior. Feche os olhos. Este relaxante exercício de programação da mente não é o mesmo que dormir. Você ainda terá consciência. Poderá ouvir tudo o que eu disser e não ficará inconsciente. Mas mudanças ocorrerão. É como se estivesse sonhando acordado. Tudo o que precisa fazer é relaxar e deixar os sons tomarem conta. Pode ser que você não se lembre de todos os detalhes depois, pois ficará à vontade seguindo as minhas instruções. Fique à vontade. Tente relaxar e feche os olhos quando desejar. Preste atenção em sua respiração. Se precisar despertar, você estará completamente alerta. Mas, por enquanto, pare de pensar. Você está ouvindo este CD por um motivo. Enquanto ouve minhas palavras, terá noção de algumas sensações ao relaxar profundamente e ter mais controle sobre sua vida. No fim deste processo, você vai acordar renovado e revigorado, com um sentimento de calma e alívio. Agora, sinta sua respiração. Os suaves movimentos que ocorrem sozinhos. Feche os olhos quando quiser e concentre-se em sua respiração. Respire mais fundo. Expire com força. E inspire novamente. Enquanto se concentra na respiração, minha voz acompanhará você durante o seu relaxamento. Não é necessário fazer nenhum esforço. Simplesmente se solte. Sinta sua pulsação. O batimento do seu coração. Permita-se ficar, cada vez mais, absorvido pela vida e pela energia do próprio corpo. Mentalmente, comece uma contagem regressiva a partir de 300. Isso mesmo. Não importa se você se perder, se não contar certo ou se esquecer algum número. Nesse caso, recomece de onde parou. Repare que você não percebe quando se perde e se deixa levar. Isso só acontece se você pensa por um instante antes de se sentir mais absorvido. Contando que essa parte de sua mente esteja ativa, não tem problema se contar. Se não contar, também não tem problema. Não precisa ouvir o que digo conscientemente. O seu inconsciente vai escutar tudo o que precisa escutar. Quero que perceba agora a parte do seu corpo que está mais à vontade e mais tranquila. Solte os ombros um pouco mais a cada expiração, até que fiquem bem relaxados. Enquanto solta seus ombros, deixe que a tranquilidade e o conforto passem pelos seus braços, pelo seu corpo, até chegarem às suas pernas. Deixe a sensação de conforto ir até os seus pés. Você pode perceber as palavras, pode perceber palavras percebidas. Você pode se sentir percebendo o seu corpo relaxar. E sua mente pode relaxar. E sua mente está muito sensível às minhas sugestões, que só querem ajudar. Sua respiração segue sem você respirar. Sua mente continua pensando sem você pensar. E você pode vê-la ir embora. Sua experiência, sua compreensão e sua percepção podem se desligar e ficar mais lentas. E a minha voz se torna suave, dando conforto a você e tranquilizando sua mente. Relaxe suas ordens de relaxar. Relaxe seu mandio desolarado. Relaxe também os músculos do pescoço. Estirai-se o lares resumais e láfes. Exponha os relaxantes e deixe que relaxe onde a gente mais. E a terça não haja mais. Tranquiliza o mundo você. Pense no sentimento de segurança quando fecha a mão. Imagine transmitir esta sensação para todas as áreas da sua vida e acordar com este sentimento todo dia. Veja o que tiver que ver. Escute o que tiver que escutar. E perceba como é bom se sentir rico no seu dia a dia. Transforme este sentimento em uma verdade. Como se estivesse acontecendo agora. Existe uma história exigida. Mas sobre o ônibus que estava vaciando. Pelo menos você se sente confortável com voltar para casa. Você é criativo. O ladrão de mim estava roubando seus pertences. Porque você está de filho sofrer. Meu bom exército. De prosperidade. E foi enfrentado de pessoas bem decididas. Ganhar dinheiro é bom não. E você gosta de trabalhar. Pegou as coisas. Esses pensamentos são como uma energia. Eles resolvem e atrapalham experiências ricas e saudáveis. Agora você tem mais pensamentos sobre a felicidade. Riqueza e apenas em paz. Continua-se para a alegria e paz interior. Você está ficando mais rico. Quero atingir a parte de sua mente que está no comando do que chamo de consciência de pobreza. Ou seja, qualquer pensamento limitante e auto-sabotador. Quero pedir a sua mente inconsciente para descobrir novas maneiras de alcançar as coisas positivas que a antiga consciência de pobreza costumava fazer por você. Mas sem incluir os antigos pensamentos e comportamentos de pobreza. Use o tempo que precisar para achar novas maneiras agora. Enquanto imagina um passado mais rico, você restaura seu termostato financeiro. Imagine agora que você cresceu com todas as vantagens de estar cercado por pessoas que acreditavam em você, que acreditavam no seu potencial e que tinham os meios financeiros para colocar essas crenças em prática. Como resultado, sua mente foi programada de maneira bastante positiva em relação à riqueza. Como se sente, sendo uma criança que não se importa aonde vai, nem o que faz, é amada, querida e sempre tem o suficiente? Que tipo de presentes ganharia de aniversário? Que tipo de amigos brincariam com você? Que tipo de mensagens e conselhos positivos você receberia neste ambiente tão rico? Crescendo nesse mundo tão rico, que tipo de crenças você formularia sobre o que é possível? Como seria ser um adolescente que cresceu sabendo que, no momento em que nasceu, sempre houve dinheiro suficiente para fazer o que você realmente queria fazer? Com quem você gostaria de andar? Para onde você gostaria de viajar? Que tipo de esperanças e sonhos você tem para o futuro? Você se sente seguro e confiante? Enquanto faz a transição para a idade adulta, que tipo de coisas você quer fazer? E com quem? Onde você quer morar? Como se sente sobre si mesmo? Como se sente sobre a vida, sabendo que, independentemente do que aconteça, sempre haverá o suficiente? Você vai se sentir mais feliz, você se satisfazer a partir de hoje. Para que a água saia automáticamente, mais alegria e boa beleza transforma os dinheiros. Agora, vá até a sala de controle da sua mente e olhe em volta. Perceba os medidores e interruptores. Vá até o medidor que diz termostato de riqueza. Veja onde está marcando e aumente. Agora, dedique um pouco de tempo imaginando como será a sua vida se esse novo valor for normal e natural para você. Agora, aumente para o dobro da marcação em que estava antes. Mais uma vez, imagine como seria a sua vida se essa quantidade de dinheiro fosse suficiente para você economizar, investir e gastar. Agora, aumente o termostato até o máximo. Permita-se aproveitar o sonho de como seria a sua vida se você tivesse acesso a uma riqueza infinita. Quando estiver pronto, gire o termostato até chegar a um valor agradável. mas precisa estar, pelo menos, um pouco mais alto do que quando você começou. Quando você pensa na quantidade de dinheiro que tem no momento, o que você imagina? Algumas pessoas pensam nos números em um extrato bancário. Outras, veem maços de dinheiro ou outra coisa. Não importa como você imagina o dinheiro que tem. Imagine que agora tem mais. Números maiores no seu extrato. Mais maços de dinheiro. Imagine o fluxo de dinheiro aumentando e aumentando. Você pode ver mais notas. Os valores nos cheques são maiores. Os números na tela começam a aumentar. E as imagens são nítidas, sólidas e verdadeiras. Sua mente criativa começa a perceber onde você pode acrescentar mais valor. Onde há mais oportunidades para negócios. O que você gostaria de oferecer que as pessoas pagariam para ter? E mais sua mente e riqueza você vai se concentrar naturalmente no que é positivo. e se tornará uma pessoa podem mais valor em rosa ou cheques. Enquanto você consegue sentir o dinheiro. Enquanto se sente bem, sente-se bem com o fato e merece o dinheiro. Não importa se você imagina diferenças positivas ou não. Que muita riqueza proporciona mais e a diferença do momento que você pode fazer a você. Por que você se ama e se aceita? Agora você já sabe o que quer. Sua mente vai começar a usar a criatividade genial que possui para encontrar maneiras de fazer acontecer. Ela pode considerar todos os recursos que você precisa e como deve organizá-los. Priorizá-los tendo consciência dos obstáculos que podem atrapalhar. É possível saber as soluções com antecedência. Porque sua mente pode mudar a qualquer momento. Pode encontrar seus planos e absorver informações. Assim como um avião que está continuamente adaptando seu curso até chegar ao destino. pensamento em alguém rico que você admira. Imagine essa pessoa na sua frente agora. Imagine-se entrando no corpo desta pessoa e vendo o mundo através dos olhos dela. Sentindo como é bom ser rico assim. como você se sente? Agora transfira essa sensação para o topo da sua cabeça e até a ponta dos dedos dos pés. Imagine que essa sensação existe no seu dia a dia. Imagine que um ano se passou e que foi a melhor época da sua vida. se isso for verdade o que deve ter acontecido com a sua saúde? Com seus relacionamentos? Com suas finanças? Com sua carreira? Com sua vida espiritual e com todas as áreas mais importantes de sua vida? Pense nisso e imagino tudo acontecendo agora. Imagine o seu dia ideal. Passe pelo seu dia ideal agora. Aproveite o fato de ele começar bem. As pessoas que você encontra, a maneira como elas reagem a você, os lugares que você vai, as coisas que você faz. Use seu tempo para imaginar isso agora. Deleite-se com a engenhosidade de sua imaginação. Perceba o que você vê com mais riqueza de detalhes, ouça com mais atenção e sinta-se tão bem quanto deveria. Quando pensa no futuro, você sabe qual é a direção da sua linha de tempo. Pense em imagens grandes e nítidas de você alcançando seus objetivos. Observe as imagens do seu sucesso no futuro espalhadas na sua linha do tempo e aumente-as, deixando-as mais nítidas e sólidas. às vezes, antes de começarmos uma jornada, olhamos um mapa para sabermos aonde ir. Deixe sua mente saber agora a vida maravilhosa que você quer ter. Enquanto você gradativamente para essas imagens positivas na sua linha de tempo, você vai saber que seu futuro é bom. Você vai perceber que a motivação para alcançar seus objetivos aumenta. Todo momento está a fonte da da vida porque você é uma fonte infinita de abundância. Você consegue a exclusividade que é oferecida. quando vê cada dia vindo o eterno de vida você sabe que é tranquilizante para nós. É grato por toda a esperança e prosperidade na sua prosperidade porque você se sente bem que gerar dinheiro e a vida não requer esforço algum é só o resultado geral no trabalho e ela volta muito achada para você você é a fonte de sua abundância você abraça e se abrace todas as coisas que ama ao longo da vida para felicidade porque você é carinhosos e positivos você pode viver cada dia cada respiração como desenrolar de uma obra de arte aproveitando a beleza única de cada momento enquanto o momento se desenvolve você gosta de passar por ele certa vez um executivo muito rico contratou um barco de pesca para ter um dia relaxante ao mar o sol brilhava e o homem rico começou a conversar com o jovem e contente pescador que guiava o barco pela enseada jovem disse o executivo rico posso ensiná-lo os segredos do sucesso se você prestar muita atenção está bem disse o pescador sorrindo enquanto limpava a pesca da manhã apesar de se surpreender com a atitude despreocupada do jovem o executivo começou a dar a sua lição em primeiro lugar cobre o dobro seu barco é bom e limpo e você sabe onde há muitos peixes por que eu faria isso perguntou o jovem pescador o executivo ficou surpreso porque assim será capaz de comprar mais um barco e mais ouro e poderá levar mais turistas e pescar mais peixes se trabalhar duro você vai aprender o suficiente para comprar uma frota de barcos mas por que eu faria isso perguntou o jovem pescador enquanto absorvia os últimos raios suaves do sol da tarde a essa altura o executivo estava confuso porque assim você ficará rico e poderá contratar pessoas para fazerem seu trabalho enquanto passa os dias pescando e relaxando ao sol quero que sua mente inconsciente ajude você a perceber mais e mais momentos ricos todos os dias sua mente irá restaurar seus filtros de percepção para reparar com mais frequência onde você já é rico enquanto percebe mais momentos ricos todos os dias você se sente mais rico quero que sua mente inconsciente amplifique essas sensações de riqueza e que as crie com cada vez mais frequência para que você se sinta mais rico todos os dias porque você recebe mais das coisas nas quais você se concentra enquanto se sente grato por tudo o que é maravilhoso em sua vida você se sente cada vez melhor antes de acordar quero que reforce todos os pensamentos positivos que tem sobre si mesmo quando você acordar sentirá a vontade de ser mais ativo e vai perceber que gosta disso todos sabemos que podemos sonhar acordados que podemos dormir e acordar apesar de não sabermos conscientemente como acordamos mas nós sabemos enquanto faço uma contagem regressiva você acordará revigorado e alerta acorde agora calmo e confiante 10 9 8 você está acordando aos poucos 7 6 5 4 talvez você se espreguisse e boceje enquanto acorda 3 2 1 bem-vindo ao CD de hipnose que vai programar sua mente para enriquecer se você está ouvindo em estéreo escutará essas palavras no lado direito e estas no esquerdo durante esta experiência o ideal é sentar ou deitar em algum lugar confortável onde possa ignorar o mundo exterior feche os olhos este relaxante exercício de programação da mente não é o mesmo que dormir você ainda terá consciência poderá ouvir tudo o que eu disser e não ficará inconsciente mas mudanças ocorrerão é como se estivesse sonhando acordado tudo o que precisa fazer é relaxar e deixar os sons tomarem conta pode ser que você não se lembre de todos os detalhes depois pois ficará à vontade seguindo as minhas instruções fique à vontade tente relaxar e feche os olhos quando desejar preste atenção em sua respiração se precisar despertar você estará completamente alerta mas por enquanto pare de pensar você está ouvindo este cd por um motivo enquanto ouve minhas palavras terá noção de algumas sensações ao relaxar profundamente e ter mais controle sobre sua vida no fim deste processo você vai acordar renovado e revigorado com um sentimento de calma e alívio agora sinta sua respiração os suaves movimentos que ocorrem sozinhos feche os olhos quando quiser e concentre-se em sua respiração respire mais fundo respire com força e inspire novamente enquanto se concentra na respiração minha voz acompanhará você durante o seu relaxamento não é necessário fazer nenhum esforço simplesmente se solte sinta sua pulsação o batimento do seu coração permita-se ficar cada vez mais absorvido pela vida e pela energia do próprio corpo mentalmente comece uma contagem regressiva a partir de 300 300 300 299 298 298 297 296 isso mesmo não importa se você se perder se não contar certo ou se esquecer algum número nesse caso recomece de onde parou repare que você não percebe quando se perde e se deixa levar isso só acontece se você pensa por um instante antes de se sentir mais absorvido contando que essa parte de sua mente esteja ativa não tem problema se contar se não contar também não tem problema não precisa ouvir o que digo conscientemente o seu inconsciente vai escutar tudo o que precisa escutar quero que perceba agora a parte do seu corpo que está mais à vontade e mais tranquila solte os ombros um pouco mais a cada expiração até que fiquem bem relaxados enquanto solta seus ombros deixe que a tranquilidade e o conforto passem pelos seus braços pelo seu corpo até chegarem às suas pernas deixe a sensação de conforto ir até os seus pés você pode perceber as palavras pode perceber palavras percebidas você pode se sentir percebendo o seu corpo relaxar e sua mente pode relaxar e sua mente está muito sensível às minhas sugestões que só querem ajudar sua respiração sua respiração segue sem você respirar sua mente continua pensando sem você pensar e você pode vê-la ir embora sua experiência sua compreensão e sua percepção podem se desligar e ficar mais lentas e a minha voz se torna suave dando conforto a você e tranquilizando sua mente relaxe-se as suas ordens de relaxar relaxe-se ao mandio solarado relaxe-se ao vento do pescoço e se raios solares resmais nofes os pães relaxantes e deixe-se relaxando as resmais e a brisa não age a mais terça e a mais o mundo de você pense no sentimento de segurança quando fecha a mão imagine transmitir esta sensação para todas as áreas da sua vida e acordar com este sentimento todo dia veja o que tiver que ver escute o que tiver que escutar e perceba como é bom se sentir rico no seu dia a dia transforme esse sentimento em uma verdade como se estivesse acontecendo agora existe uma história exigida mas sobre o ombro que se estava passeando pelo só se sente confortável como voltar para casa se a criativa e um ladrão de mim estava roubando seus pertences porque você está de ele sofreu o bom intenso de prosperidade e foi enfrentado de pessoas bem-desentidas ganhar dinheiro é bom e você gosta de trabalhar seus pensamentos são como uma energia eles resolvem e atraem experiências ricas e saudáveis agora você tem mais pensamentos sobre felicidade riqueza e apenas oportunidade da alegria e da paz interior você está ficando mais rico quero atingir a parte de sua mente que está no comando do que chamo de consciência de pobreza ou seja qualquer pensamento limitante e auto sabotador quero pedir a sua mente inconsciente para descobrir novas maneiras de alcançar as coisas positivas que a antiga consciência de pobreza costumava fazer por você mas sem incluir os antigos pensamentos e comportamentos de pobreza use o tempo que precisar para achar novas maneiras agora enquanto imagina um passado mais rico você restaura seu termostato financeiro imagine agora que você cresceu com todas as vantagens de estar cercado por pessoas que acreditavam em você que acreditavam no seu potencial e que tinham os meios financeiros para colocar essas crenças em prática como resultado sua mente foi programada de maneira bastante positiva em relação a riqueza como se sente sendo uma criança que não se importa aonde vai nem o que faz é amada querida e sempre tem o suficiente que tipo de presentes ganharia de aniversário que tipo de amigos brincariam com você que tipo de mensagens e conselhos positivos você receberia neste ambiente tão rico crescendo nesse mundo tão rico que tipo de crenças você formularia sobre o que é possível como seria ser um adolescente que cresceu sabendo que no momento em que nasceu sempre houve dinheiro suficiente para fazer o que você realmente queria fazer com quem você gostaria de andar para onde você gostaria de viajar que tipo de esperanças e sonhos você tem para o futuro você se sente seguro e confiante enquanto faz a transição para a idade adulta que tipo de coisas você quer fazer e com quem onde você quer morar como se sente sobre si mesmo como se sente sobre a vida sabendo que independentemente do que aconteça sempre haverá o suficiente você vai se sentir mais feliz você precisa voar a partir de hoje para que a água se saia automaticamente mais alegria e boa beleza se transforma em um fluxo constante você fica mais rio dinheiro começa a fluir com mais facilidades exclusivas que trazem a indireza agora vá até a sala de controle da sua mente e olhe em volta perceba os medidores e interruptores vá até o medidor que diz termostato de riqueza veja onde está marcando e aumente agora dedique um pouco de tempo imaginando como será a sua vida se esse novo valor for normal e natural para você agora aumente para o dobro da marcação em que estava antes mais uma vez imagine como seria sua vida se essa quantidade de dinheiro fosse suficiente para você economizar investir e gastar agora aumente o termostato até o máximo permita-se aproveitar o sonho de como seria sua vida se você tivesse acesso a uma riqueza infinita quando estiver pronto gire o termostato até chegar a um valor agradável mas precisa estar pelo menos um pouco mais alto do que quando você começou quando você pensa na quantidade de dinheiro que tem no momento o que você imagina algumas pessoas pensam nos números em um extrato bancário outras veem maços de dinheiro ou outra coisa não importa como você imagina o dinheiro que tem imagine que agora tem mais números maiores no seu extrato mais maços de dinheiro imagine o fluxo de dinheiro aumentando e aumentando você pode ver mais notas os valores nos cheques são maiores os números na tela começam a aumentar e as imagens são nítidas sólidas e verdadeiras sua mente criativa começa a perceber onde você pode acrescentar mais valor onde há mais oportunidades para negócios o que você gostaria de oferecer que as pessoas pagariam para ter e mais sua mente e sua riqueza você vai se concentrar naturalmente no que é o positivo se tornará uma pessoa podem mais valer os cheques enquanto você consegue sentir o quanto se sente bem a parte de bem ou o fato de merecer não importa se você imagina a diferença positiva ou não que muita riqueza que só faz mas a diferença do momento que você pode fazer por que você se ama e se aceita agora você já sabe o que quer sua mente vai começar vai começar a usar a criatividade genial que possui para encontrar maneiras de fazer acontecer ela pode considerar todos os recursos que você precisa e como deve organizá-los priorizá-los tendo consciência dos obstáculos que podem atrapalhar é possível é possível saber as soluções com antecedência porque sua mente pode mudar a qualquer momento pode encontrar seus planos e absorver informações assim como um avião que está continuamente adaptando seu curso até chegar ao destino pense em alguém rico que você admira imagine essa pessoa na sua frente agora imagine-se entrando no corpo desta pessoa e vendo o mundo através dos olhos dela sentindo como é bom ser rico assim como você se sente agora transfira essa sensação para o topo da sua cabeça e até a ponta dos dedos dos pés imagine que essa sensação existe no seu dia a dia imagine que um ano se passou e que foi a melhor época da sua vida se isso for verdade o que deve ter acontecido com a sua saúde com seus relacionamentos com suas finanças com sua carreira com sua vida espiritual e com todas as áreas mais importantes de sua vida pense nisso e imagino tudo acontecendo agora imagine o seu dia ideal passe pelo seu dia ideal agora aproveite o fato de ele começar bem as pessoas que você encontra a maneira como elas reagem a você os lugares que você vai as coisas que você faz use seu tempo para imaginar isso agora deleite-se com a engenhosidade de sua imaginação perceba o que você vê com mais riqueza de detalhes ouça com mais atenção e sinta-se tão bem quanto deveria quando pensa no futuro você sabe qual é a direção da sua linha de tempo pense em imagens grandes e nítidas de você alcançando seus objetivos observe as imagens do seu sucesso no futuro espalhadas na sua linha do tempo e aumente-as deixando-as mais nítidas e sólidas às vezes antes de começarmos uma jornada olhamos um mapa para sabermos aonde ir deixe sua mente saber agora a vida maravilhosa que você quer ter enquanto você gradativamente para essas imagens positivas na sua linha de tempo você vai saber que seu futuro é bom você vai perceber que a motivação para alcançar seus objetivos aumenta todo momento está facilmente o dia da vida porque você é uma fonte infinita de abundância você consegue a exclusividade que é oferecida quando vê cada dia vindo o eterno de vida você sabe que é tranquilizante para nós é grato por toda a inquirada e prosperidade na sua prosperidade porque a sua vez se sente bem que gerar dinheiro e a vida não requer esforço algum é só o resultado de uma criativa no trabalho e ela volta muito achada para você você é a fonte de sua abundância você abraça em todos os seus erros coisas que ama ao longo da vida e atrai para a felicidade seus pensamentos porque você são carinhosos e positivos você pode viver cada dia cada respiração como o desenrolar de uma obra de arte aproveitando a beleza única de cada momento enquanto o momento se desenvolve você gosta de passar por ele certa vez um executivo muito rico contratou um barco de pesca para ter um dia relaxante ao mar o sol brilhava e o homem rico começou a conversar com o jovem e contente pescador que guiava o barco pela enseada jovem disse o executivo rio posso ensiná-lo os segredos do sucesso se você se você prestar muita atenção está bem disse o pescador sorrindo enquanto limpava a pesca da manhã apesar de se surpreender com a atitude despreocupada do jovem o executivo começou a dar a sua lição em primeiro lugar cobre o dobro seu barco é bom e limpo e você sabe onde há muitos peixes por que eu faria isso perguntou o jovem pescador o executivo ficou surpreso porque assim será capaz de comprar mais um barco e mais ouro e poderá levar mais turistas e pescar mais peixes se trabalhar duro você vai aprender o suficiente para comprar uma frota de barcos mas por que eu faria isso perguntou o jovem pescador enquanto absorvia os últimos raios suaves do sol da tarde a essa altura o executivo estava confuso porque assim você ficará rico e poderá contratar pessoas para fazerem seu trabalho enquanto passa os dias pescando e relaxando o sol quero que sua mente inconsciente ajude você a perceber mais e mais momentos ricos todos os dias sua mente irá restaurar seus filtros de percepção para reparar com mais frequência onde você já é rico enquanto percebe mais momentos ricos todos os dias você se sente mais rico quero que sua mente inconsciente amplifique essas sensações de riqueza e que as crie com cada vez mais frequência para que você se sinta mais rico todos os dias porque você recebe mais das coisas nas quais você se concentra enquanto se sente grato por tudo o que é maravilhoso em sua vida você se sente cada vez melhor antes de acordar quero que reforce todos os pensamentos positivos que tem sobre si mesmo quando você acordar sentirá a vontade de ser mais ativo e vai perceber que gosta disso todos sabemos que podemos sonhar acordados que podemos dormir e acordar apesar de não sabermos conscientemente como acordamos mas nós sabemos enquanto faço uma contagem regressiva você acordará revigorado e alerta acorde agora calmo e confiante 10 9 8 você está acordando aos poucos 7 6 5 4 talvez você se espreguisse e boceje enquanto acorda 3 2 1 bem-vindo ao CD de hipnose que vai programar sua mente para enriquecer se você está ouvindo em estéreo escutará essas palavras no lado direito e estas no esquerdo durante esta experiência o ideal é sentar ou deitar em algum lugar confortável onde possa ignorar o mundo exterior feche os olhos este relaxante exercício de programação da mente não é o mesmo que dormir você ainda terá consciência poderá ouvir tudo o que eu disser e não ficará inconsciente mas mudanças ocorrerão é como se estivesse sonhando acordado tudo o que precisa fazer é relaxar e deixar os sons tomarem conta pode ser que você não se lembre de todos os detalhes depois pois ficará à vontade seguindo as minhas instruções fique à vontade tente relaxar e feche os olhos quando desejar preste atenção em sua respiração se precisar despertar você estará completamente alerta mas por enquanto pare de pensar você está ouvindo este CD por um motivo enquanto ouve minhas palavras terá noção de algumas sensações ao relaxar profundamente e ter mais controle sobre sua vida no fim deste processo você vai acordar renovado e revigorado com um sentimento de calma e alívio agora sinta sua respiração os suaves movimentos que ocorrem sozinhos feche os olhos quando quiser e concentre-se em sua respiração respire mais fundo respire com força e inspire novamente enquanto se concentra na respiração minha voz acompanhará você durante o seu relaxamento não é necessário fazer nenhum esforço simplesmente se solte sinta sua pulsação o batimento do seu coração permita-se ficar cada vez mais absorvido pela vida e pela energia do próprio corpo mentalmente comece uma contagem regressiva a partir de 300 300 299 298 297 296 isso mesmo não importa se você se perder se não contar certo ou se esquecer algum número nesse caso recomece de onde parou repare que você não percebe quando se perde e se deixa levar isso só acontece se você pensa por um instante antes de se sentir mais absorvido contando que essa parte de sua mente esteja ativa não tem problema se contar se não contar também não tem problema não precisa ouvir o que digo conscientemente o seu inconsciente vai escutar tudo o que precisa escutar quero que perceba agora a parte do seu corpo que está mais à vontade e mais tranquila solte os ombros um pouco mais a cada expiração até que fiquem bem relaxados enquanto solta seus ombros deixe que a tranquilidade e o conforto passem pelos seus braços pelo seu corpo até chegarem às suas pernas deixe a sensação de conforto ir até os seus pés você pode perceber as palavras pode perceber palavras percebidas você pode se sentir percebendo o seu corpo relaxar e sua mente pode relaxar e sua mente está muito sensível às minhas sugestões que só querem ajudar sua respiração segue sem você respirar sua mente continua pensando sem você pensar e você pode vê-la ir embora sua experiência sua compreensão e sua percepção podem se desligar e ficar mais lentas e a minha voz se torna suave dando conforto a você e tranquilizando sua mente relaxe-se relaxe-se em um bandido isolarado relaxe-se a luz do músculo do nervoso e se rai-se orar os mais orar os mais relaxantes e deixe relaxar os mais e até que se rai-se orar de ter a beleza do mundo de você pense no sentimento de segurança quando fecha quando fecha a mão imagine transmitir esta sensação para todas as áreas da sua vida e acordar com este sentimento todo dia veja o que tiver que ver escute o que tiver que escutar e perceba como é bom se sentir rico no seu dia a dia transforme esse sentimento em uma verdade como se estivesse acontecendo agora o que se Ele estava roubando seus pertences, porque você está devido a sofrer um bom intenso de prosperidade e viva. Encerrado de pessoas bem-deserdidas, ganhar dinheiro é bom, e você gosta de trabalhar. Seus pensamentos são como uma energia, eles resumem e atraem as experiências ricas e saudáveis. Agora, você tem mais pensamentos sobre felicidade, riqueza e apenas em paz, alegria e paz interior. Você está ficando mais rico. Quero atingir a parte de sua mente que está no comando do que chamo de consciência de pobreza. Ou seja, qualquer pensamento limitante e auto-sabotador. Quero pedir a sua mente inconsciente para descobrir novas maneiras de alcançar as coisas positivas que a antiga consciência de pobreza costumava fazer por você, mas sem incluir os antigos pensamentos e comportamentos de pobreza. Use o tempo que precisar para achar novas maneiras agora. Enquanto imagina um passado mais rico, você restaura seu termostato financeiro. Imagine agora que você cresceu com todas as vantagens de estar cercado por pessoas que acreditavam em você, que acreditavam no seu potencial e que tinham os meios financeiros para colocar essas crenças em prática. Como resultado, sua mente foi programada de maneira bastante positiva em relação à riqueza. Como se sente, sendo uma criança que não se importa aonde vai, nem o que faz, é amada, querida e sempre tem o suficiente? Que tipo de presentes ganharia de aniversário? Que tipo de amigos brincariam com você? Que tipo de mensagens e conselhos positivos você receberia neste ambiente tão rico? Crescendo nesse mundo tão rico, que tipo de crenças você formularia sobre o que é possível? Como seria ser um adolescente que cresceu sabendo que, no momento em que nasceu, sempre houve dinheiro suficiente para fazer o que você realmente queria fazer? Com quem você gostaria de andar? Para onde você gostaria de viajar? Que tipo de esperanças e sonhos você tem para o futuro? Você se sente seguro e confiante? Enquanto faz a transição para a idade adulta, que tipo de coisas você quer fazer? E com quem? Onde você quer morar? Como se sente sobre si mesmo? Como se sente sobre a vida, sabendo que, independentemente do que aconteça, sempre haverá o suficiente? Você vai se sentir mais feliz. Você precisa feiar a partir de hoje. Para que a água saia automaticamente, mais pequena e boa beleza se transforma em um surso constante. Você fica mais sem o dinheiro com mais. Você vai se sentir menos exclusivos que você se sente a mão de Deus. Agora, vá até a sala de controle da sua mente e olhe em volta. Perceba os medidores e interruptores. Vá até o medidor que diz termostato de riqueza. Veja onde está marcando e aumente. Agora, dedique um pouco de tempo imaginando como será a sua vida se esse novo valor for normal e natural para você. Agora, aumente para o dobro da marcação em que estava antes. Mais uma vez, imagine como seria a sua vida se essa quantidade de dinheiro fosse suficiente para você economizar, investir e gastar. Agora, aumente o termostato até o máximo. Permita-se aproveitar o sonho de como seria a sua vida se você tivesse acesso a uma riqueza infinita. Quando estiver pronto, gire o termostato até chegar a um valor agradável. Mas precisa estar, pelo menos, um pouco mais alto do que quando você começou. Quando você pensa na quantidade de dinheiro que tem no momento, o que você imagina? Algumas pessoas pensam nos números em um extrato bancário. Outras veem maços de dinheiro ou outra coisa. Não importa como você imagina o dinheiro que tem. Imagine que agora tem mais. Números maiores no seu extrato. Mais maços de dinheiro. Imagine o fluxo de dinheiro aumentando e aumentando. Você pode ver mais notas. Os valores nos cheques são maiores. Os números na tela começam a aumentar. E as imagens são nítidas, sólidas e verdadeiras. Sua mente criativa começa a perceber onde você pode acrescentar mais valor. Onde há mais oportunidades para negócios. O que você gostaria de oferecer que as pessoas pagariam para ter? E mais somente a riqueza, você vai se concentrar naturalmente no que é positivo, sem se tornar uma pessoa, podem mais notas ou cheques. Enquanto você consegue sentir o dinheiro, sinta-se bem com o fato de merecer o dinheiro. Não importa se você imagina as diferenças positivas ou não, que muita riqueza só vai sentir mais a indiferença do momento que você pode fazer no seu. Por que você se ama e se aceita? Agora você já sabe o que quer. Sua mente vai começar a usar a criatividade genial que possui para encontrar maneiras de fazer acontecer. Ela pode considerar todos os recursos que você precisa e como deve organizá-los, priorizá-los, tendo consciência dos obstáculos que podem atrapalhar. É possível saber as soluções com antecedência, porque sua mente pode mudar a qualquer momento. Pode encontrar seus planos e absorver informações, assim como um avião que está continuamente adaptando seu curso até chegar ao destino. Pense em alguém rico que você admira. Imagine essa pessoa na sua frente agora. Imagine-se entrando no corpo desta pessoa e vendo o mundo através dos olhos dela, sentindo como é bom ser rico assim. Como você se sente? Agora, transfira essa sensação para o topo da sua cabeça e até a ponta dos dedos dos pés. Imagine que essa sensação existe no seu dia a dia. Imagine que um ano se passou e que foi a melhor época da sua vida. Se isso for verdade, o que deve ter acontecido com a sua saúde? com seus relacionamentos, com suas finanças, com sua carreira, com sua vida espiritual e com todas as áreas mais importantes de sua vida. Pense nisso e imagino tudo acontecendo agora. Imagine o seu dia ideal. Passe pelo seu dia ideal agora. Aproveite o fato de ele começar bem. As pessoas que você encontra, a maneira como elas reagem a você, os lugares que você vai, as coisas que você faz. Use seu tempo para imaginar isso agora. Deleite-se com a engenhosidade de sua imaginação. Perceba o que você vê com mais riqueza de detalhes, ouça com mais atenção e sinta-se tão bem quanto deveria. Quando pensa no futuro, você sabe qual é a direção da sua linha de tempo. Pense em imagens grandes e nítidas de você alcançando seus objetivos. Observe as imagens do seu sucesso no futuro espalhadas na sua linha do tempo e aumente-as, deixando-as mais nítidas e sólidas. Às vezes, antes de começarmos uma jornada, olhamos um mapa para sabermos aonde ir. Deixe sua mente saber agora a vida maravilhosa que você quer ter. Enquanto você gradativamente para essas imagens positivas na sua linha de tempo, você vai saber que seu futuro é bom. você vai perceber que a motivação para alcançar seus objetivos aumenta. todo momento estira facilmente você na vida. Porque você é uma fonte infinita de abundância. Você consegue a exclusividade que é oferecida. Quando vê cada dia lindo de eterna de vida, você sabe que é tranquilizante para nós. É grato por toda a certeza e prosperidade na sua prosperidade, porque a sua que você se sente bem e que gerar de meia vida não requer esforço algum. É só um resultado elaborativo no trabalho e ela volta muito achada para você. Você é a fonte de sua abundância. Você abraça e se todos seus melhores coisas que ama ao longo e as amulinas para felicidade. Seus pensamentos são carinhosos e positivos. Você pode viver cada dia, cada respiração como o desenrolar de uma obra de arte, aproveitando a beleza única de cada momento. Enquanto o momento se desenvolve, você gosta de passar por ele. Certa vez, um executivo muito rico contratou um barco de pesca para ter um dia relaxante ao mar. O sol brilhava e o homem rico começou a conversar com o jovem e contente pescador que guiava o barco pela enseada. Jovem, disse o executivo rio, posso ensiná-lo os segredos do sucesso se você prestar muita atenção. Está bem, disse o pescador, sorrindo enquanto limpava a pesca da manhã. Apesar de se surpreender com a atitude despreocupada do jovem, o executivo começou a dar a sua lição. Em primeiro lugar, cobre o dobro. Seu barco é bom e limpo e você sabe onde há muitos peixes. por que eu faria isso? Perguntou o jovem pescador. O executivo ficou surpreso. Porque assim, será capaz de comprar mais um barco e mais ouro e poderá levar mais turistas e pescar mais peixes. se trabalhar duro, você vai aprender o suficiente para comprar uma frota de barcos. Mas por que eu faria isso? Perguntou o jovem pescador enquanto absorvia os últimos raios suaves do sol da tarde. A essa altura, o executivo estava confuso. porque assim, você ficará rico e poderá contratar pessoas para fazerem seu trabalho enquanto passam os dias pescando e relaxando o sol. Quero que sua mente inconsciente ajude você a perceber mais e mais momentos ricos todos os dias. Sua mente irá restaurar seus filtros de percepção para reparar com mais frequência onde você já é rico. Enquanto percebe mais momentos ricos todos os dias, você se sente mais rico. Quero que sua mente inconsciente amplifique essas sensações de riqueza e que as crie com cada vez mais frequência para que você se sinta mais rico todos os dias. Porque você recebe mais das coisas nas quais você se concentra. Enquanto se sente grato por tudo o que é maravilhoso em sua vida você se sente cada vez melhor. Antes de acordar quero que reforce todos os pensamentos positivos que tem sobre si mesmo. Quando você acordar sentirá a vontade de ser mais ativo e vai perceber e vai perceber que gosta disso. Todos sabemos que podemos sonhar acordados que podemos dormir e acordar apesar de não sabermos conscientemente como acordamos. Mas nós sabemos. Enquanto faço uma contagem regressiva você acordará revigorado e alerta. Acorde agora calmo e confiante. Dez nove oito você está acordando aos poucos sete seis cinco quatro talvez você se espreguisse e boceje enquanto acorda. Três dois um Bem-vindo ao CD de hipnose que vai programar sua mente para enriquecer. Se você está ouvindo em estéreo escutará essas palavras no lado direito e estas no esquerdo. Durante essa experiência o ideal é sentar ou deitar em algum lugar confortável onde possa ignorar o mundo exterior. Feche os olhos. Este relaxante exercício de programação da mente não é o mesmo que dormir. Você ainda terá consciência. Poderá ouvir tudo o que eu disser e não ficará inconsciente. Mas mudanças ocorrerão. é como se estivesse sonhando acordado. Tudo o que precisa fazer é relaxar e deixar os sons tomarem conta. Pode ser que você não se lembre de todos os detalhes depois, pois ficará à vontade seguindo as minhas instruções. as minhas instruções. Fique à vontade. Tente relaxar e feche os olhos quando desejar. Preste atenção em sua respiração. Se precisar despertar você estará completamente alerta. Mas por enquanto pare de pensar. você está ouvindo este CD por um motivo. Enquanto ouve minhas palavras terá noção de algumas sensações ao relaxar profundamente e ter mais controle sobre sua vida. No fim deste processo você vai acordar renovado e revigorado com um sentimento de calma e alívio. agora sinta sua respiração nos suaves movimentos que ocorrem sozinhos. Feche os olhos quando quiser e concentre-se em sua respiração. Respire mais fundo expire com força e inspire novamente. Enquanto se concentra na respiração minha voz acompanhará você durante o seu relaxamento. Não é necessário fazer nenhum esforço. Simplesmente se solte. Sinta sua pulsação o batimento do seu coração. permita-se ficar cada vez mais absorvido pela vida e pela energia do próprio corpo. Mentalmente comece uma contagem regressiva a partir de trezentos. trezentos duzentos e noventa e nove duzentos e noventa e oito duzentos e noventa e sete duzentos e noventa e sete Isso mesmo. Não importa se você se perder se não contar certo ou se esquecer algum número. Nesse caso recomece de onde parou. Repare que você não percebe quando se perde e se deixa levar. Isso só acontece se você pensa por um instante antes de se sentir mais absorvido. Contando que essa parte de sua mente esteja ativa não tem problema se contar. Se não contar também não tem problema. Não precisa ouvir o que digo conscientemente. O seu inconsciente vai escutar tudo o que precisa escutar. Quero que perceba agora a parte do seu corpo que está mais à vontade e mais tranquila. Solte os ombros um pouco mais a cada expiração até que fiquem bem relaxados. Enquanto solta seus ombros deixe que a tranquilidade e o conforto passem pelos seus braços pelo seu corpo até chegarem às suas pernas. deixe a sensação de conforto ir até os seus pés. Você pode perceber as palavras pode perceber palavras percebidas você pode se sentir percebendo o seu corpo relaxar e sua mente pode relaxar. E sua mente está muito sensível às minhas sugestões que só querem ajudar. Sua respiração segue sem você respirar. sua mente continua pensando sem você pensar e você pode vê-la ir embora. Sua experiência sua compreensão e sua percepção podem se desligar e ficar mais lentas e a minha voz se torna suave dando conforto a você e tranquilizando sua mente. relaxe-se uma zoada de relaxar em algum relaxe-se ao bandido solarado. Relaxe-se ao músculo do pescoço e se rai-se ao lado de mais e 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 mais ter a beleza no mundo de você. pense no sentimento de segurança quando fecha a mão imagine transmitir esta sensação para todas as áreas da sua vida e acordar com este sentimento todo dia. veja o que tiver que ver escute o que tiver que escutar e perceba como é bom se sentir rico no seu dia a dia transforme este sentimento em uma verdade como se estivesse acontecendo agora no seu dia com este sentimento e no seu dia O dinheiro estava roubando seus pertences, porque você está de frente. Ele sofreu um bom intenso de prosperidade e vai enfrentado de pessoas bem decididas. Ganhar dinheiro é bom, não? E você gosta de trabalhar. Seus pensamentos são como uma energia. Eles ressonam e atraem experiências ricas e saudáveis. Agora, você tem mais pensamentos sobre felicidade, riqueza e apenas o que pudesse dar alegria ao paz interior. Você está ficando mais rico. Você está ficando mais rico. Quero atingir a parte de sua mente que está no comando do que chamo de consciência de pobreza. Ou seja, qualquer pensamento limitante e auto-sabotador. Quero pedir a sua mente inconsciente para descobrir novas maneiras de alcançar as coisas positivas que a antiga consciência de pobreza costumava fazer por você. Mas sem incluir os antigos pensamentos e comportamentos de pobreza. Use o tempo que precisar para achar novas maneiras agora. Enquanto imagina um passado mais rico, você restaura seu termostato financeiro. Imagine agora que você cresceu com todas as vantagens de estar cercado por pessoas que acreditavam em você. Que acreditavam no seu potencial e que tinham os meios financeiros para colocar essas crenças em prática. Como resultado, sua mente foi programada de maneira bastante positiva em relação à riqueza. Como se sente, sendo uma criança que não se importa aonde vai, nem o que faz? É amada, querida e sempre tem o suficiente? Que tipo de presentes ganharia de aniversário? Que tipo de amigos brincariam com você? Que tipo de mensagens e conselhos positivos você receberia neste ambiente tão rico? Crescendo nesse mundo tão rico, que tipo de crenças você formularia sobre o que é possível? Como seria ser um adolescente que cresceu sabendo que, no momento em que nasceu, sempre houve dinheiro suficiente para fazer o que você realmente queria fazer? Com quem você gostaria de andar? Para onde você gostaria de viajar? Que tipo de esperanças e sonhos você tem para o futuro? Você se sente seguro e confiante? Enquanto faz a transição para a idade adulta, que tipo de coisas você quer fazer? E com quem? Onde você quer morar? Como se sente sobre si mesmo? Como se sente sobre a vida? Sabendo que, independentemente do que aconteça, sempre haverá o suficiente. Você vai se sentir mais feliz. Você precisa voar a partir de hoje. Para que a água saia automáticamente, mais alegria e boa beleza se transforma em risco constante. Você fica mais e o dinheiro começa a diluir com mais facilidades exclusivas. Você se sente para um dia mesmo. Agora, vá até a sala de controle da sua mente e olhe em volta. Perceba os medidores e interruptores. Vá até o medidor que diz termostato de riqueza. Veja onde está marcando e aumente. Agora, dedique um pouco de tempo imaginando como será a sua vida se esse novo valor for normal e natural para você. Agora, aumente para o dobro da marcação em que estava antes. Mais uma vez, imagine como seria a sua vida se essa quantidade de dinheiro fosse suficiente para você economizar, investir e gastar. Agora, aumente o termostato até o máximo. Permita-se aproveitar o sonho de como seria a sua vida se você tivesse acesso a uma riqueza infinita. Quando estiver pronto, gire o termostato até chegar a um valor agradável. Mas precisa estar, pelo menos, um pouco mais alto do que quando você começou. Quando você pensa na quantidade de dinheiro que tem no momento, o que você imagina? Algumas pessoas pensam nos números em um extrato bancário. Outras veem maços de dinheiro ou outra coisa. Não importa como você imagina o dinheiro que tem. Imagine que agora tem mais. Números maiores no seu extrato. Mais maços de dinheiro. Imagine o fluxo de dinheiro aumentando e aumentando. Você pode ver mais notas. Os valores nos cheques são maiores. Os números na tela começam a aumentar. E as imagens são nítidas, sólidas e verdadeiras. Sua mente criativa começa a perceber onde você pode acrescentar mais valor. Onde há mais oportunidades para negócios. O que você gostaria de oferecer, que as pessoas pagariam para ter? E vai sua mente e riqueza. Você vai se concentrar naturalmente no que é positivo e se tornará uma pessoa, podem mais notas ou cheques. Enquanto você consegue sentir o dinheiro, quanto se sente bem, a partir de agora é o fato de merecer o dinheiro. Não importa se você imagina diferenças positivas ou não, que muita riqueza que só vai sentir, mais a diferença do momento que pode fazer no mundo. Por que você se ama e se aceita? Agora você já sabe o que quer. Sua mente vai começar a usar a criatividade genial que possui para encontrar maneiras de fazer acontecer. Ela pode considerar todos os recursos que você precisa e como deve organizá-los, priorizá-los, tendo consciência dos obstáculos que podem atrapalhar. É possível saber as soluções com antecedência, porque sua mente pode mudar a qualquer momento. Pode encontrar seus planos e absorver informações. Assim como um avião, que está continuamente adaptando seu curso até chegar ao destino. Pense em alguém rico que você admira. Imagine essa pessoa na sua frente agora. Imagine-se entrando no corpo desta pessoa e vendo o mundo através dos olhos dela, sentindo como é bom ser rico assim. Como você se sente? Agora, transfira essa sensação para o topo da sua cabeça e até a ponta dos dedos dos pés. Imagine que essa sensação existe no seu dia a dia. Imagine que um ano se passou e que foi a melhor época da sua vida. Se isso for verdade, o que deve ter acontecido com a sua saúde? com seus relacionamentos, com suas finanças, com sua carreira, com sua vida espiritual e com todas as áreas mais importantes de sua vida. Pense nisso e imagino tudo acontecendo agora. Imagine o seu dia ideal. Passe pelo seu dia ideal agora. Aproveite o fato de ele começar bem. As pessoas que você encontra, a maneira como elas reagem a você, os lugares que você vai, as coisas que você faz. Use seu tempo para imaginar isso agora. Deleite-se com a engenhosidade de sua imaginação. Perceba o que você vê com mais riqueza de detalhes, ouça com mais atenção e sinta-se tão bem quanto deveria. Quando pensa no futuro, você sabe qual é a direção da sua linha de tempo. Pense em imagens grandes e nítidas de você alcançando seus objetivos. Observe as imagens do seu sucesso no futuro espalhadas na sua linha do tempo e aumente-as, deixando-as mais nítidas e sólidas. As vezes, antes de começarmos uma jornada, olhamos um mapa para sabermos aonde ir. Deixe sua mente saber agora a vida maravilhosa que você quer ter. Enquanto você gradativamente para essas imagens positivas na sua linha de tempo, você vai saber que seu futuro é bom. Você vai perceber que a motivação para alcançar seus objetivos aumenta. Todo momento estaga facilmente em você da vida porque você é uma fonte infinita de abundância. É uma oportunidade para apreciar a exclusividade que é oferecida. Quando vê cada dia lindo que é eterno de vida, você sabe que é tranquilizante para nós. É grato por toda a equilibrada e prosperidade na sua visibilidade porque você se sente bem e que gerar de meia vida não requer esforço algum. É só o resultado que é ativo no trabalho e ela volta e é arcada para você. Você é a fonte de sua abundância. Você abraça esse curso e a gente é coisas que ama ao longo da vida para a felicidade e seus pensamentos porque vocês são carinhosos e positivos. você pode viver cada dia cada respiração como o desenrolar de uma obra de arte aproveitando a beleza única de cada momento. Enquanto o momento se desenvolve você gosta de passar por ele. certa vez um executivo muito rico contratou um barco de pesca para ter um dia relaxante ao mar. O sol brilhava e o homem rico começou a conversar com o jovem e contente pescador que guiava o barco pela enseada. jovem disse o executivo riu posso ensiná-lo os segredos do sucesso se você prestar muita atenção. Está bem disse o pescador sorrindo enquanto limpava a pesca da manhã. Apesar de se surpreender com a atitude despreocupada do jovem o executivo começou a dar a sua lição. Em primeiro lugar cobre o dobro seu barco é bom e limpo e você sabe onde há muitos peixes. Por que eu faria isso? Perguntou o jovem pescador. O executivo ficou surpreso porque assim será capaz de comprar mais um barco e mais ouro e poderá levar mais turistas e pescar e pescar mais peixes. Se trabalhar duro você vai aprender o suficiente para comprar uma frota de barcos. Mas por que eu faria isso? Perguntou o jovem pescador enquanto absorvia os últimos raios suaves do sol da tarde. A essa altura o executivo estava confuso. porque assim você ficará rico e poderá contratar pessoas para fazerem seu trabalho enquanto passa os dias pescando e relaxando ao sol. quero que sua mente inconsciente ajude você a perceber mais e mais momentos ricos todos os dias. Sua mente irá restaurar seus filtros de percepção para reparar com mais frequência onde você já é rico. Enquanto percebe mais momentos ricos todos os dias você se sente mais rico. quero que sua mente inconsciente amplifique essas sensações de riqueza e que as crie com cada vez mais frequência para que você se sinta mais rico todos os dias porque você recebe mais das coisas nas quais você se concentra. Enquanto se sente grato por tudo o que é maravilhoso em sua vida você se sente cada vez melhor. Antes de acordar quero que reforce todos os pensamentos positivos que tem sobre si mesmo. Quando você acordar sentirá a vontade de ser mais ativo e vai perceber que gosta disso. Todos sabemos que podemos sonhar acordados que podemos dormir e acordar apesar de não sabermos conscientemente como acordamos mas nós sabemos enquanto faço uma contagem regressiva você acordará revigorado e alerta. Acorde agora calmo e confiante 10 9 8 você está acordando aos poucos 7 6 5 4 talvez você se espreguisse e boceje enquanto acorda 3 2 1 bem-vindo ao CD de hipnose que vai programar sua mente para enriquecer se você está ouvindo em estéreo escutará essas palavras no lado direito e estas no esquerdo durante essa experiência o ideal é sentar ou deitar em algum lugar confortável onde possa ignorar o mundo exterior feche os olhos este relaxante exercício de programação da mente não é o mesmo que dormir você ainda terá consciência poderá ouvir tudo o que eu disser e não ficará inconsciente mas mudanças ocorrerão é como se estivesse sonhando acordado tudo o que precisa fazer é relaxar e deixar os sons tomarem conta pode ser que você não se lembre de todos os detalhes depois pois ficará à vontade seguindo as minhas instruções fique à vontade tente relaxar e feche os olhos quando desejar preste atenção em sua respiração se precisar despertar você estará completamente alerta mas por enquanto pare de pensar você está ouvindo este cd por um motivo enquanto ouve minhas palavras terá noção de algumas sensações ao relaxar profundamente e ter mais controle sobre sua vida no fim deste processo você vai acordar renovado e revigorado com um sentimento de calma e alívio agora sinta sua respiração os suaves movimentos que ocorrem sozinhos feche os olhos quando quiser e concentre-se em sua respiração respire mais fundo respire com força e inspire novamente enquanto se concentra na respiração minha voz acompanhará você durante o seu relaxamento não é necessário fazer nenhum esforço simplesmente se solte sinta sua pulsação o batimento do seu coração permita-se ficar cada vez mais absorvido pela vida e pela energia do próprio corpo mentalmente comece uma contagem regressiva a partir de 300 300 299 298 297 296 isso mesmo não importa se você se perder se não contar certo ou se esquecer algum número nesse caso recomece de onde parou repare que você não percebe quando se perde e se deixa levar isso só acontece se você pensa por um instante antes de se sentir mais absorvido contando que essa parte de sua mente esteja ativa não tem problema não tem problema se contar se não contar também não tem problema não precisa ouvir o que digo conscientemente o seu inconsciente vai escutar tudo o que precisa escutar quero que perceba agora a parte do seu corpo que está mais à vontade e mais tranquila solte os ombros um pouco mais a cada expiração até que fiquem bem relaxados enquanto solta seus ombros deixe que a tranquilidade e o conforto passem pelos seus braços pelo seu corpo até chegarem às suas pernas deixe a sensação de conforto ir até os seus pés você pode perceber as palavras pode perceber palavras percebidas você pode se sentir percebendo o seu corpo relaxar e sua mente pode relaxar e sua mente está muito sensível as minhas sugestões que só querem ajudar sua respiração segue sem você respirar sua mente continua pensando sem você pensar e você pode vê-la ir embora sua experiência sua compreensão e sua percepção podem se desligar e ficar mais lentas e a minha voz se torna suave dando conforto a você e tranquilizando sua mente relaxe relaxe-se relaxe-se uma situação de relaxar e alguém relaxe-se no mandio solarado relaxe-se a mão do músculo do pescoço e se rai seus olhos resumais ou máfios os pães relaxantes e deixa que relaxe relaxe-se e até que não haja mais tranquiliza o mundo você pense no sentimento de segurança quando fecha a mão imagine transmitir esta sensação para todas as áreas da sua vida e acordar com este sentimento todo dia veja o que tiver que ver escute o que tiver que escutar e perceba como é bom se sentir rico no seu dia a dia transforme esse sentimento em uma verdade como se estivesse acontecendo agora existe uma história exigida mas sobre o ônibus se atava passeando pela sua se sente confortável quando voltar para casa se é criativo e um ladrão de dinheiro estava roubando seus pertences porque você está de fim sofrer de algum exército de prosperidade e viver acertado de pessoas bem-decedidas ganhar dinheiro é bom e você gosta e você gosta de trabalhar seus pensamentos são como uma energia eles resolvem e atraem experiências ricas e saudáveis agora você tem mais pensamentos sobre felicidade riqueza e apenas a alegria mais interior você está ficando mais rico você está ficando mais rico quero atingir a parte de sua mente que está no comando do que chamo de consciência de pobreza ou seja qualquer pensamento limitante e auto-sabotador quero pedir a sua mente inconsciente para descobrir novas maneiras de alcançar as coisas positivas que a antiga consciência de pobreza costumava fazer por você mas sem incluir os antigos pensamentos e comportamentos de pobreza use o tempo que precisar para achar novas maneiras agora enquanto imagina um passado mais rico você restaura seu termostato financeiro imagine agora que você cresceu com todas as vantagens de estar cercado por pessoas que acreditavam em você que acreditavam no seu potencial e que tinham os meios financeiros para colocar essas crenças em prática como resultado sua mente foi programada de maneira bastante positiva em relação a riqueza como se sente sendo uma criança que não se importa aonde vai nem o que faz é amada querida e sempre tem o suficiente que tipo de presentes ganharia de aniversário que tipo de amigos brincariam com você que tipo de mensagens e conselhos positivos você receberia neste ambiente tão rico crescendo nesse mundo tão rico que tipo de crenças você formularia sobre o que é possível como seria ser um adolescente que cresceu sabendo que no momento em que nasceu sempre houve dinheiro suficiente para fazer o que você realmente queria fazer com quem você gostaria de andar para onde você gostaria de viajar que tipo de esperanças e sonhos você tem para o futuro você se sente seguro e confiante enquanto faz a transição para a idade adulta que tipo de coisas você quer fazer e com quem onde você quer morar como se sente sobre si mesmo como se sente sobre a vida sabendo que independentemente do que aconteça sempre haverá o suficiente você vai se sentir mais feliz você se satisfaz a partir de hoje para que a água saia automáticamente mais pequenas gordurinhas se transformam de mais isso constante você fica mais que o dinheiro a cada dia ir com mais seus talentos exclusivos que se sente a indireza agora vá até a sala de controle da sua mente e olhe em volta perceba os medidores e interruptores vá até o medidor que diz termostato de riqueza veja onde está marcando e aumente agora dedique um pouco de tempo imaginando como será a sua vida se esse novo valor for normal e natural para você agora aumente para o dobro da marcação em que estava antes mais uma vez imagine como seria sua vida se essa quantidade de dinheiro fosse suficiente para você economizar investir e gastar agora aumente o termostato até o máximo permita-se aproveitar o sonho de como seria sua vida se você tivesse acesso a uma riqueza infinita quando estiver pronto gire o termostato até chegar a um valor agradável mas precisa estar pelo menos um pouco mais alto do que quando você começou quando você pensa na quantidade de dinheiro que tem no momento o que você imagina algumas pessoas pensam nos números em um extrato bancário outras veem maços de dinheiro ou outra coisa não importa como você imagina o dinheiro que tem imagine que agora tem mais números maiores no seu extrato mais maços de dinheiro imagine o fluxo de dinheiro aumentando e aumentando você pode ver mais notas os valores nos cheques são maiores os números na tela começam a aumentar e as imagens são nítidas sólidas e verdadeiras sua mente criativa começa a perceber onde você pode acrescentar mais valor onde há mais oportunidades para negócios o que você gostaria de oferecer que as pessoas pagariam para ter e mais somente a riqueza você vai se considerar naturalmente no que é o positivo e se tornará uma pessoa com a demais notas ou cheques enquanto você consegue sentir o dinheiro e se sente bem a partir de uma ou um fato que merecemos o dinheiro não importa se você imagina diferenças positivas ou não que muita riqueza só vai sentir mais a diferença do momento que pode fazer no mundo porque você se ama e se aceita agora você já sabe o que quer sua mente vai começar a usar a criatividade genial que possui para encontrar maneiras de fazer acontecer ela pode considerar todos os recursos que você precisa e como deve organizá-los priorizá-los tendo consciência dos obstáculos que podem atrapalhar é possível saber as soluções com antecedência porque sua mente pode mudar a qualquer momento pode encontrar seus planos e absorver informações assim como um avião que está continuamente adaptando seu curso até chegar ao destino pense em alguém rico que você admira imagine essa pessoa na sua frente agora imagine-se entrando no corpo desta pessoa e vendo o mundo através dos olhos dela sentindo como é bom ser rico assim como você se sente agora transfira essa sensação para o topo da sua cabeça e até a ponta dos dedos dos pés imagine que essa sensação existe no seu dia a dia imagine que um ano se passou e que foi a melhor época da sua vida se isso for verdade o que deve ter acontecido com a sua saúde com seus relacionamentos com suas finanças com sua carreira com sua vida espiritual e com todas as áreas mais importantes de sua vida pense nisso e imagino tudo acontecendo agora imagine o seu dia ideal passe pelo seu dia ideal agora aproveite o fato de ele começar bem as pessoas que você encontra a maneira como elas reagem a você os lugares que você vai as coisas que você faz use seu tempo para imaginar isso agora deleite-se com a engenhosidade de sua imaginação perceba o que você vê com mais riqueza de detalhes ouça com mais atenção e sinta-se tão bem quanto deveria quando pensa no futuro você sabe qual é a direção da sua linha de tempo pense em imagens grandes e nítidas de você alcançando seus objetivos observe as imagens do seu sucesso no futuro espalhadas na sua linha do tempo e aumente-as deixando-as mais nítidas e sólidas as vezes antes de começarmos uma jornada olhamos um mapa para sabermos aonde ir deixe sua mente saber agora a vida maravilhosa que você quer ter enquanto você gradativamente para essas imagens positivas na sua linha de tempo você vai saber que seu futuro é bom você vai perceber que a motivação para alcançar seus objetivos aumenta todo momento estere facilmente você na vida porque você é uma fonte infinita de abundância você consegue a exclusividade que é oferecida quando vê cada dia lindo seu eterno de vida você sabe que é tranquilizante para nós é grato por toda a ser virada e prosperidade na sua vida porque você se sente bem que gerar dinheiro e a vida não requer esforço algum é só um desejado que é ativo no trabalho que é uma volta muito arrecada para você você é a fonte de sua abundância você abrace esse curso e as coisas que ama ao longo e ela entra para felicidade seus pensamentos são carinhosos e positivos você pode viver cada dia cada respiração como desenrolar de uma obra de arte aproveitando a beleza única de cada momento enquanto o momento se desenvolve você gosta de passar por ele certa vez um executivo muito rico contratou um barco de pesca para ter um dia relaxante ao mar o sol brilhava e o homem rico começou a conversar com o jovem e contente pescador que guiava o barco pela enseada jovem disse o executivo rico posso ensiná-lo posso ensiná-lo os segredos do sucesso se você prestar muita atenção está bem disse o pescador sorrindo enquanto limpava a pesca da manhã apesar de se surpreender com a atitude despreocupada do jovem o executivo começou a dar a sua lição em primeiro lugar cobre o dobro seu barco é bom e limpo e você sabe onde há muitos peixes por que eu faria isso? perguntou o jovem pescador o executivo ficou surpreso porque assim será capaz de comprar mais um barco e mais ouro e poderá levar mais turistas e pescar mais peixes se trabalhar duro você vai aprender o suficiente para comprar uma frota de barcos mas por que eu faria isso? perguntou o jovem pescador enquanto absorvia os últimos raios suaves do sol da tarde a essa altura o executivo estava confuso porque assim você ficará rico e poderá contratar pessoas para fazerem seu trabalho enquanto passa os dias pescando e relaxando ao sol quero que sua mente inconsciente ajude você a perceber mais e mais momentos ricos todos os dias sua mente irá restaurar seus filtros de percepção para reparar com mais frequência onde você já é rico enquanto percebe mais momentos ricos todos os dias você se sente mais rico quero que sua mente inconsciente amplifique essas sensações de riqueza e que as crie com cada vez mais frequência para que você se sinta mais rico todos os dias porque você recebe mais das coisas nas quais você se concentra enquanto se sente grato por tudo o que é maravilhoso em sua vida você se sente cada vez melhor antes de acordar quero que reforce todos os pensamentos positivos que tem sobre si mesmo quando você acordar sentirá a vontade de ser mais ativo e vai perceber que gosta disso todos sabemos que podemos sonhar acordados que podemos dormir e acordar apesar de não sabermos conscientemente como acordamos mas nós sabemos enquanto faço uma contagem regressiva você acordará revigorado e alerta acorde agora calmo calmo e confiante 10 9 8 você está acordando aos poucos 7 6 5 4 talvez você se espreguisse e boceje enquanto acorda 3 2 1 bem-vindo ao CD de hipnose que vai programar sua mente para enriquecer se você está ouvindo em estéreo escutará essas palavras no lado direito e estas no esquerdo durante essa experiência o ideal é sentar ou deitar em algum lugar confortável onde possa ignorar o mundo exterior feche os olhos este relaxante exercício de programação da mente não é o mesmo que dormir você ainda terá consciência poderá ouvir tudo o que eu disser e não ficará inconsciente mas mudanças ocorrerão é como se estivesse sonhando acordado tudo o que precisa fazer é relaxar e deixar os sons tomarem conta pode ser que você não se lembre de todos os detalhes depois pois ficará à vontade seguindo as minhas instruções fique à vontade tente relaxar e feche os olhos quando desejar preste atenção em sua respiração se precisar despertar você estará completamente alerta mas por enquanto pare de pensar você está ouvindo este CD por um motivo enquanto ouve minhas palavras terá noção de algumas sensações ao relaxar profundamente e ter mais controle sobre sua vida no fim deste processo você vai acordar renovado e revigorado com um sentimento de calma e alívio agora sinta sua respiração os suaves movimentos que ocorrem sozinhos feche os olhos quando quiser e concentre-se em sua respiração respire mais fundo respire com força e inspire novamente enquanto se concentra na respiração minha voz acompanhará você durante o seu relaxamento não é necessário fazer nenhum esforço simplesmente se solte sinta sua pulsação o batimento do seu coração permita-se ficar cada vez mais absorvido pela vida e pela energia do próprio corpo mentalmente comece uma contagem regressiva a partir de trezentos trezentos duzentos e noventa e nove duzentos e noventa e oito duzentos e noventa e sete isso mesmo não importa se você se perder se não contar certo ou se esquecer algum número nesse caso recomece de onde parou repare que você não percebe quando se perde e se deixa levar isso só acontece se você pensa por um instante antes de se sentir mais absorvido contando que essa parte de sua mente esteja ativa não tem problema se contar se não contar também não tem problema não precisa ouvir o que digo conscientemente o seu inconsciente vai escutar tudo o que precisa escutar quero que perceba agora a parte do seu corpo que está mais à vontade e mais tranquila solte os ombros um pouco mais a cada expiração até que fiquem bem relaxados enquanto solta seus ombros deixe que a tranquilidade e o conforto passem pelos seus braços pelo seu corpo até chegarem às suas pernas deixe a sensação de conforto ir até os seus pés você pode perceber as palavras pode perceber palavras percebidas você pode se sentir percebendo o seu corpo relaxar e sua mente pode relaxar e sua mente está muito sensível às minhas sugestões que só querem ajudar sua respiração segue sem você respirar sua mente continua pensando sem você pensar e você pode vê-la ir embora sua experiência sua compreensão e sua percepção podem se desligar e ficar mais lentas e a minha voz se torna suave dando conforto a você e tranquilizando sua mente relaxe 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 sua mãos gibi relaxe sua mãos relaxe sua mão Aterrissa mais, jamais, tranquiliza o mundo em você. Pense no sentimento de segurança quando fecha a mão. Imagine transmitir esta sensação para todas as áreas da sua vida e acordar com este sentimento todo dia. Veja o que tiver que ver, escute o que tiver que escutar e perceba como é bom se sentir rico no seu dia a dia. Transforme este sentimento em uma verdade, como se estivesse acontecendo agora. Aterrissa mais, jamais, tranquiliza o que tiver que escutar. É incrível como voltar para casa se é criativo e um ladrão de mim estava roubando suas pertenças. O que você está de vir sofrer deu um bom intenso, de prosperidade e viva. Certado de pessoas bem-descididas. Ganhar dinheiro é bom e você gosta de trabalhar. Seus pensamentos são como uma energia. Eles resumem e atraem experiências ricas e saudáveis. Agora, você tem mais pensamentos sobre felicidade, riqueza ou te pudesse dar alegria mais interior. Você está ficando mais rico. Você está ficando mais rico. Quero atingir a parte de sua mente que está no comando do que chamo de consciência de pobreza, ou seja, qualquer pensamento limitante e auto-sabotador. Quero pedir a sua mente inconsciente para descobrir novas maneiras de alcançar as coisas positivas que a antiga consciência de pobreza costumava fazer por você. Mas sem incluir os antigos pensamentos e comportamentos de pobreza. Use o tempo que precisar para achar novas maneiras agora. Enquanto imagina um passado mais rico, você restaura seu termostato financeiro. Imagine agora que você cresceu com todas as vantagens de estar cercado por pessoas que acreditavam em você, que acreditavam no seu potencial e que tinham os meios financeiros para colocar essas crenças em prática. Como resultado, sua mente foi programada de maneira bastante positiva em relação à riqueza. Como se sente, sendo uma criança que não se importa aonde vai, nem o que faz, é amada, querida e sempre tem o suficiente? Que tipo de presentes ganharia de aniversário? Que tipo de amigos brincariam com você? Que tipo de mensagens e conselhos positivos você receberia neste ambiente tão rico? Crescendo nesse mundo tão rico, que tipo de crenças você formularia sobre o que é possível? Como seria ser um adolescente que cresceu sabendo que, no momento em que nasceu, sempre houve dinheiro suficiente para fazer o que você realmente queria fazer? Com quem você gostaria de andar? Para onde você gostaria de viajar? Que tipo de esperanças e sonhos você tem para o futuro? Você se sente seguro e confiante? Enquanto faz a transição para a idade adulta, que tipo de coisas você quer fazer? E com quem? Onde você quer morar? Como se sente sobre si mesmo? Como se sente sobre a vida, sabendo que, independentemente do que aconteça, sempre haverá o suficiente? Você vai se sentir mais feliz. Você precisa ver a partir de hoje. Para que a água se saia automaticamente. Mais nova, mais pequenas e gordas vezes se transformam em um fluxo constante. Você fica mais rio dinheiro com mais dinheiro. A cada dia, com mais seus carinhos, exclusivos que se sentem à lindezinha. Agora, vá até a sala de controle da sua mente e olhe em volta. Perceba os medidores e interruptores. Vá até o medidor que diz termostato de riqueza. Veja onde está marcando e aumente. Agora, dedique um pouco de tempo imaginando como será a sua vida se esse novo valor for normal e natural para você. Agora, aumente para o dobro da marcação em que estava antes. Mais uma vez, imagine como seria a sua vida se essa quantidade de dinheiro fosse suficiente para você economizar, investir e gastar. Agora, aumente o termostato até o máximo. Permita-se aproveitar o sonho de como seria a sua vida se você tivesse acesso a uma riqueza infinita. Quando estiver pronto, gire o termostato até chegar a um valor agradável. Mas precisa estar, pelo menos, um pouco mais alto do que quando você começou. Quando você pensa na quantidade de dinheiro que tem no momento, o que você imagina? Algumas pessoas pensam nos números em um extrato bancário. Outras veem maços de dinheiro ou outra coisa. Não importa como você imagina o dinheiro que tem. Imagine que agora tem mais. Números maiores no seu extrato. Mais maços de dinheiro. Imagine o fluxo de dinheiro aumentando e aumentando. Você pode ver mais notas. Sua mente criativa começa a perceber onde você pode acrescentar mais valor. Onde há mais oportunidades para negócios. O que você gostaria de oferecer? Que as pessoas pagariam para ter? E mais somente a riqueza você vai se concentrar naturalmente naquela positiva. Se se tornará uma pessoa, podem mais notas ou cheques. Enquanto você consegue sentir o dinheiro, sente-se bem como um fato de merecer o dinheiro. Não importa se você sente a diferença do dinheiro ou não. Que muita riqueza que só faz sentir mais a diferença do momento que você pode fazer no mundo. Por que você se ama e se aceita? Agora você já sabe o que quer. Sua mente vai começar a usar a criatividade genial que possui para encontrar maneiras de fazer acontecer. Ela pode considerar todos os recursos que você precisa e como deve organizá-los. Priorizá-los. Tendo consciência dos obstáculos que podem atrapalhar. É possível saber as soluções com antecedência. Porque sua mente pode mudar a qualquer momento. Pode encontrar seus planos e absorver informações. Assim como um avião que está continuamente adaptando seu curso até chegar ao destino. Pense em alguém rico que você admira. Imagine essa pessoa na sua frente agora. Imagine-se entrando no corpo desta pessoa. E vendo o mundo através dos olhos dela. Sentindo como é bom ser rico assim. Como você se sente? Agora, transfira essa sensação para o topo da sua cabeça e até a ponta dos dedos dos pés. Imagine que essa sensação existe no seu dia a dia. Imagine que um ano se passou e que foi a melhor época da sua vida. Se isso for verdade, o que deve ter acontecido com a sua saúde? Com seus relacionamentos? Com suas finanças? Com sua carreira? Com sua vida espiritual e com todas as áreas mais importantes de sua vida? Pense nisso e imagine tudo acontecendo agora. Imagine o seu dia ideal. Passe pelo seu dia ideal agora. Aproveite o fato de ele começar bem. As pessoas que você encontra. A maneira como elas reagem a você. Os lugares que você vai. As coisas que você faz. Use seu tempo para imaginar isso agora. Deleite-se com a engenhosidade de sua imaginação. Perceba o que você vê com mais riqueza de detalhes. Ouça com mais atenção e sinta-se tão bem quanto deveria. Quando pensa no futuro, você sabe qual é a direção da sua linha de tempo. Pense em imagens grandes e nítidas. De você alcançando seus objetivos. Observe as imagens do seu sucesso no futuro. Espalhadas na sua linha do tempo. E aumente-as. Deixando-as mais nítidas e sólidas. Às vezes, antes de começarmos uma jornada, olhamos um mapa para sabermos aonde ir. Deixe sua mente saber agora a vida maravilhosa que você quer ter. Enquanto você gradativamente para essas imagens positivas na sua linha de tempo, você vai saber que seu futuro é bom. Você vai perceber que a motivação para alcançar seus objetivos aumenta. Todo momento está refleto na energia da vida. Porque você é uma fonte infinita de abundância. Você consegue tudo o que é oferecido. Quando vê cada dia lindo o que é eterno de vida, você acha que é muito tranquilizante para nós. É grato por toda a esperança e prosperidade na sua vida. Porque você se sente bem que gerar dinheiro e a vida não requer esforço algum. Você depois é um resultado incrível no trabalho, da maneira como você pensa e é achada para você. Você é a fonte de sua abundância. Você abrace-se todos os seus erros e as coisas que ama ao longo e as atraso para a felicidade e os pensamentos, porque vocês são cariosos e positivos. Você pode viver cada dia, cada respiração, como o desenrolar de uma obra de arte, aproveitando a beleza única de cada momento. Enquanto o momento se desenvolve, você gosta de passar por ele. Certa vez, um executivo muito rico contratou um barco de pesca para ter um dia relaxante ao mar. O sol brilhava e o homem rico começou a conversar com o jovem e contente pescador que guiava o barco pela enseada. Jovem, disse o executivo riu, posso ensiná-lo os segredos do sucesso se você prestar muita atenção. Está bem, disse o pescador, sorrindo enquanto limpava a pesca da manhã. Apesar de se surpreender com a atitude despreocupada do jovem, o executivo começou a dar a sua lição. Em primeiro lugar, cobre o dobro. Seu barco é bom e limpo e você sabe onde há muitos peixes. Por que eu faria isso? Perguntou o jovem pescador. O executivo ficou surpreso. Porque assim, será capaz de comprar mais um barco. E mais ouro. E poderá levar mais turistas e pescar mais peixes. Se trabalhar duro, você vai aprender o suficiente para comprar uma frota de barcos. Mas por que eu faria isso? Perguntou o jovem pescador, enquanto absorvia os últimos raios suaves do sol da tarde. A essa altura, o executivo estava confuso. Porque assim, você ficará rico. E poderá contratar pessoas para fazerem seu trabalho. Enquanto passa os dias pescando e relaxando ao sol. Quero que sua mente inconsciente ajude você a perceber mais e mais momentos ricos todos os dias. Sua mente irá restaurar seus filtros de percepção para reparar com mais frequência onde você já é rico. Enquanto percebe mais momentos ricos todos os dias, você se sente mais rico. Quero que sua mente inconsciente amplifique essas sensações de riqueza e que as crie com cada vez mais frequência. Para que você se sinta mais rico todos os dias. Porque você recebe mais das coisas nas quais você se concentra. Enquanto se sente grato por tudo o que é maravilhoso em sua vida, você se sente cada vez melhor. Antes de acordar, quero que reforce todos os pensamentos positivos que tem sobre si mesmo. Quando você acordar, sentirá a vontade de ser mais ativo e vai perceber que gosta disso. Todos sabemos que podemos sonhar acordados, que podemos dormir e acordar, apesar de não sabermos conscientemente como acordamos. Mas nós sabemos. Enquanto faço uma contagem regressiva, você acordará revigorado e alerta. 10, 9, 8, você está acordando aos poucos. 7, 6, 5, 4, talvez você se espreguisse e boceje enquanto acorda. 3, 2, 1